O requerimento da mesa, então me inclua como líder, por favor. Incluo, sim, senhor. Senhor Presidente, senhores deputados, primeiro uma comissão parlamentar de inquérito, da importância da instalação dela, quando fatos determinados encaminham o processo para que o Parlamento fiscalize atos do Poder Executivo e, evidentemente, processada a comissão parlamentar de inquérito, no seu relatório final, encaminhe claramente qual é a posição desta comissão parlamentar diante dos fatos determinados acontecidos. E ela tem três caminhos. Um deles é encaminhar ao Ministério Público toda demanda judicial que envolva crimes. Segundo ponto, encaminhar à Advocacia Geral da União tudo aquilo que tenha causado prejuízo ao erário público. E terceiro, ações legislativas que indiquem quais caminhos possam ser seguidos a partir daí para que os fatos determinados, constantes da CPI, não voltem mais a acontecer. Este é o papel de uma comissão parlamentar. Eu vi esse relatório e é evidente que nós não vamos poder aqui tomar uma decisão em cima de um resumo. A presidente Dilma, quando assumiu esse escândalo da Petrobras, ela disse que tomou a decisão diante de um processo que chegou resumido, de um parecer resumido para tomar uma decisão. E nós não vamos tomar uma decisão em cima desse resumo que o trabalho apresentado pelo deputado Marco Maia acaba de fazer. Então nós vamos ter que analisar as novecentas e tantas páginas para saber se efetivamente nós concordemos ou não com ele. Mas o primeiro fato, presidente, é que este relatório indica uma coisa importante, deputado Caiado, futuro senador eleito. O fato que chama a atenção, deputado Mendonça Filho, é que este relatório está dizendo que o PT, em nota oficial, fez uma grande besteira nacional. Quando, em nota oficial, o Partido dos Trabalhadores tentou desqualificar o juiz Sérgio Moro. A tática do PT sempre foi essa, né? Ao invés de se defender do que está sendo acusado, é agredir alguém, desqualificar, tentar manchar reputações. Essa é a tática histórica do PT. E que se fez agora com o Sérgio Moro, que é hoje o grande nome que honra a magistratura brasileira. Então, nós temos que começar por aí. Não vamos, de forma alguma, deixar também de considerar, e aqui eu ouvi o deputado Mendonça Filho, o deputado Daniel Bates falar, todos falarem, que nós estamos aqui diante de um assalto à Petrobras de mais de 20 bilhões de reais. Mais de 20 bilhões. E não é o relator que vai fazer uma conta aqui dizendo que o prejuízo não foi tal, que o Tribunal de Contas está errado, coisa parecida. Até nós podemos fazer. Mas nós temos que deixar o Tribunal de Contas cumprir com o seu papel. Se há um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, no caso de Passadena, que o Tribunal de Contas da União já baixou, inclusive, uma resolução sobre isso, é evidente que nós não podemos aqui ficar agora tentando querer tapar o sol com a peneira. Então, Sr. Presidente, aqui vou citar alguns exemplos rapidamente. As revelações do Sr. Paulo Roberto Costa. A chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, dizendo que tinha irregularidades e que nenhuma providência ela tomou na época. A revista Veja denunciou na semana das eleições, ela fez um escândalo, foi para a televisão, a Presidenta da República, dizer que ia processar a justiça. Que não é justiça, processar a revista. O que é que aconteceu? Terminou a eleição, ela não processou a revista. Porque o fato era e é verdadeiro. Segundo ponto, Sr. Presidente. Terceiro ponto. Um dos operadores do esquema, o Sr. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, nenhuma palavra sobre isso. O operador do esquema, a diretoria do Sr. Renato Duque, era a diretoria onde 3% de todo, toda obra superfaturada de propina era para o PT. E quem era operador? João Vacari Neto. Nenhuma palavra sobre isso. E esse dinheiro, evidentemente, e as outras diretorias, que também eram propinas de 3%, mas ficava 1% para o PP, 1% para o PMDB, e 2% das outras diretorias, também para o PT. Então, imaginem o volume disso. Então, a situação é tão fragante que o Datafolha fez uma pesquisa e identificou que 68% do povo brasileiro está exatamente dizendo que a Presidente Dilma é a grande responsável por esse escândalo da Petrobras. Mas, Sr. Presidente, não podemos de forma alguma ficar como está aí, tentando justificar o injustificável. O Procurador-Geral da República disse, e disse com todas as letras, que a diretoria da Petrobras deveria ser demitida. O Procurador-Geral da República é a maior autoridade do Ministério Público do país. E causou irritação à Presidente. Sempre causa irritação. Em vez de dizer, puxa, está me ajudando aqui, vamos avastar, e vamos processar, e vamos cumprir. Não, irrita. É aquilo que ele, papel, de ao invés de se defender, acusa sempre as pessoas sérias desse país. E outro, Sr. Presidente, finalizar, eu quero só dizer o seguinte, que nós vamos, eu sinceramente vou trabalhar, e nós vamos trabalhar, e quero trabalhar em conjunto com a oposição, nossa bancada, e deixar aqui registrado. Isto que aconteceu, esse crime que aí está, essa coisa impressionante, passadina. Como é que essa história de passadina não vai ficar por isso mesmo? Mas que coisa, uma espécie brincadeira, né? Então nós queremos dizer claramente que nós vamos apresentar, em conjunto o desejo, com os partidos de oposição, e todos aqueles que quiserem participar conosco, se não eu vou apresentar um voto sem parado. Eu quero indiciar Dilma Rousseff. Porque ela é a grande responsável por isto. Não só o que está identificado e provado, mas sobretudo, Sr. Presidente, o que está já na opinião pública brasileira, que ela é a grande responsável por tudo isso que aconteceu. Como ministra das Minas e Energia, como chefe da Casa Civil, presidente do Conselho da Petrobras, e como presidente da República, que nomeou e avalizou esta roubalheira, que é o maior escândalo das democracias do mundo moderno. Maior escândalo das democracias do mundo moderno. E é evidente que esta é uma posição que nós, no conjunto, vamos discutir e debater na votação na próxima semana. Muito obrigado.